E olha só esse caso, uma mulher e a filha dela de apenas 7 anos de idade tiveram uma casa alvejada por mais de 10 tiros. Esse caso aconteceu no município de Alagoinha do Piauí. De acordo com informações, um dos disparos quase acerta a criança. A gente vai agora conversar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais informações a respeito dessa ocorrência. Não é isso, Carmo Neto? Boa noite para você. Realmente foi um momento de terror para essa família. Carmo Neto, boa noite novamente e conta os detalhes para a gente agora. Isso mesmo, Geandra. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham nessa segunda-feira. Essas informações chegaram até a nossa produção do município de Alagoinha do Piauí, distante 76 quilômetros aqui de Picos. De acordo com esses relatos, uma mulher e a filha dela, uma criança de apenas 7 anos, viveram uma verdadeira noite de terror no último sábado, dia 12 de outubro. De acordo com o que essa mulher relata, a residência dela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Segundo informações de um familiar das vítimas, tudo aconteceu por volta das 10h40 da noite, no último sábado, quando a mulher de iniciais JJDS teve a casa alvejada por mais de 10 tiros. Ainda de acordo com essas informações, possivelmente, esses disparos foram efetuados por uma pistola .40. No momento do crime, apenas a mãe e a filha estavam na residência. Ainda de acordo com o que foi informado pelos familiares, um dos disparos quase atingiu a criança. Nossa produção entrou em contato com os familiares das vítimas que relataram como que aconteceu esse ocorrido. Nós vamos ouvir agora. No momento ela se encontrava em casa com sua filhinha de apenas 7 anos de idade, que por pouco quase foi atingida. A mesma estava dentro de casa, na sala, assistindo. E no momento do atentado, ela presenciou tudo. Primeiramente, foi solto dois fogos. A hipótese é que era para chamar a atenção da vítima para sair para fora para cometer o crime. Mas a mesma não saiu e, apavorada com a filha, continuou dentro de casa, né? E logo em seguida, sua residência foi alvejada por mais de 10 tiros, porque ficou vários vestidos de bala na casa. Mas o caso já está sendo investigado, que não justifica, né? A criança continua em estado de choque, apavorada, adoeceu. A mãe não se encontra mais na residência, familiares já estão tomando as providências. E é isso, a Lagoinha ficou em choque diante dessa situação. A gente nunca imaginou que isso viesse a acontecer. Ainda de acordo com esses familiares que não quiseram se identificar, tanto a mãe quanto a filha ainda estão em estado de pânico e o caso já está sendo investigado. A nossa produção também entrou em contato com a delegacia que está responsável por investigar esse caso. E o que fomos informados foi que o delegado Carlos Henrique, titular da delegacia de Pio IX, já tomou conhecimento do fato, está investigando o fato e já deu início às diligências para apurar o ocorrido. As informações ainda dão conta de que a polícia já foi até o local do crime, com o objetivo de identificar tanto a autoria quanto a materialidade do fato. E também inclusive já intimou testemunhas com o objetivo inclusive de encontrar imagens de câmeras de segurança em residências próximas à da vítima, para que essas imagens ajudem a elucidar esse episódio. Eu volto com você aí do estúdio, Geandra.